Furto e roubo de celulares vem crescendo em todo o país. Pesquisa mostra que a falta de atenção do usuário é um dos principais motivos para o ataque de criminosos. Pai acusado de estupro é encontrado morto em presídio no noroeste do estado. Ele teria engravidado a filha hoje com 16 anos. Bebê que sobreviveu à queda do segundo andar passa por tomografia e ainda não tem previsão de alta. Sensibilizado, um empresário resolveu doar redes de proteção para a casa da família. Falso delegado é preso em Guarapari, João Batista tinha carteira funcional, distintivo e até um carro com giroflex. Prédio onde funcionava delegacia de proteção à criança e vara da infância no centro de Vitória, em situação de abandono. Até documentos foram encontrados no local. Aumenta no estado o número de pessoas afastadas do trabalho por causa de depressão. Levantamento do INSS aponta um crescimento de 80% nos últimos dois anos. E um desafio que exige compromisso com uma nova vida. Dicas que podem facilitar e muito na criação dos filhos. Para isso tem até curso e de graça. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Pesquisa feita com usuários de celular mostra que o número de furtos e roubos do aparelho vem crescendo em todo o país. Uma das principais causas é a falta de atenção. A Nívia e o celular são inseparáveis. Para onde ela vai, leva o aparelho e tira selfies. Mas esta jovem aprendeu uma lição. Sempre ficar atenta. Afinal, a Nívia não quer ser furtada de novo. Como aconteceu com ela em uma sessão de fotos que participou como modelo. Quando eu fui guardar as minhas coisas, eu percebi que ele não estava na mesa onde eu tinha deixado. Só que como eu estava guardando muita coisa, eu imaginei que eu já tinha colocado dentro da minha bolsa. Quando eu cheguei em casa, que eu fui procurar ele para fazer uma ligação, eu percebi que ele não estava. Procurar o celular e não saber onde ele está dá um desespero. O aparelho custa dinheiro e tem bastante informação pessoal dentro dele. Uma sensação nada boa. Eu fiquei desesperada, comecei a chorar, minha mãe e meu pai ficaram preocupados também, mas eu não consegui recuperar, não consegui achar. De acordo com uma pesquisa realizada na internet, o número de pessoas que foram vítimas de furto ou roubo de celulares subiu de 35% em 2017 para 49% neste ano. E parte deste aumento é porque as pessoas têm andado mais distraídas pela rua. Os criminosos trabalham sempre com o binômio facilidade e oportunidade. Então a falta de atenção em via pública, especialmente nos pontos de ônibus, onde existe a ida e vinda de muitas pessoas, às vezes um grande volume de pessoas que estão no ponto e pessoas que estão transitando para aquele local, são fatores que somados e associados. A desatenção e a facilidade de ação contribuem muito para esse tipo de crime. O especialista em segurança diz que não é difícil se proteger de um roubo ou furto. Basta não dar oportunidade para uma abordagem surpresa. Procure utilizar o aparelho em ambientes fechados, em locais onde haja uma certa mitigação do trânsito de pessoas, ou onde haja um mínimo de segurança, né? Ou dentro de uma loja, dentro de um shopping. E se caso a pessoa for vítima de um crime, a orientação é procurar a polícia e fazer o boletim de ocorrência. É de extrema importância que seja feito o boletim de ocorrência por um número de fatores. O primeiro fator importante a ser citado é para que haja uma percepção e uma quantificação pelo Estado do número de crimes que estão ocorrendo. Segundo, é através do boletim de ocorrência que você consegue elaborar o chamado mapa do crime e a polícia consiga verificar os pontos onde ocorrem as maiores incidências desse tipo de crime. A Nívia estava com pessoas conhecidas em um ambiente que, na teoria, era seguro. Mesmo assim, entrou para as estatísticas. Por isso que hoje ela adotou algumas medidas de segurança. Quando eu estou na rua ou qualquer outro lugar que não seja a minha casa, eu não fico usando o celular livremente. Eu deixo ele no VibraCal, se alguém tiver que me ligar, eu atendo depois. Eu não atendo na hora porque se eu fui roubada num local onde não tinha ninguém suspeito, que dirá em vias públicas que eu tenho maior chance. É, então fica aí o alerta para tentar evitar o roubo. E caso aconteça, registrar o boletim de ocorrência. Dois casos graves, pais detidos por abusar dos filhos. Ontem, um deles foi encontrado morto dentro do presídio. Fábio Mello tem os detalhes. Boa noite, Fábio. Boa noite, Jorge. Dois casos estarrecedores no interior do estado. Em São Domingos do Norte, um homem de 50 anos foi encontrado morto dentro de uma cela do centro de detenção provisória da cidade. Ele estava preso desde a última sexta-feira. Foi preso em São Gabriel da Palha, acusado de estuprar a própria filha, uma adolescente de 16 anos. A vítima relatou os abusos em depoimento à polícia e disse que começou a ser estuprada há quatro anos, quando, junto com dois irmãos de 12 e 14 anos, foi morar com o pai após a morte da mãe. E para piorar essa situação, Jorge, a jovem foi encaminhada para fazer um exame ginecológico, pois existe a suspeita de que ela está grávida do próprio pai. A polícia civil disse que ainda está investigando esse caso e a Sejus disse que vai apurar a circunstância da morte deste preso. Já em Montanha, no norte do estado, um outro homem, mais um pai, foi preso acusado de abusar sexualmente do próprio filho, um menino de apenas cinco anos. A criança já teria relatado os abusos para a mãe e para a avó. E disse que o pai pedia para que ele não fizesse, não gritasse durante os abusos. E ainda tentava comprar essa criança com alguns presentes. Esse homem foi preso e encaminhado aqui para o presídio de Vila Velha. Obrigado, Fábio. Sobre o caso da morte do detento no presídio de São Domingos, a Secretaria de Justiça informou que abriu o procedimento para apurar a ocorrência. O homem estava sozinho na cela e teria tirado a própria vida. O bebê de dois meses, que caiu do segundo andar de uma casa em Cariacica, passou por uma tomografia. E hoje a família foi surpreendida por um gesto de solidariedade. Olha só o Murilo. Ele já está esperto, responde bem aos estímulos. Esse vídeo foi feito pela mãe dele hoje à tarde. O pequeno se recupera após o acidente, mas segue internado no Hospital Infantil de Vitória. Hoje ele precisou passar por uma tomografia. A mãe, Larissa, aguarda otimista pelo resultado do exame. Está se recuperando bem, está fazendo seus movimentos normais. Não tem nenhum ferimento, igual falaram que ele tem, mas ele não tem ferimento, ele só está com a cabecinha inchada mesmo. Eles examinam ele todo dia, o olho, ele está vendo normal, está chorando normal também, está fazendo xixi também normal, tudo normal ele está. Na última segunda-feira, Murilo estava acordado no berço e chorava, quando uma prima de apenas nove anos tentou ajudar. Ela pegou o Murilo no colo e depois de um movimento brusco, o bebê de apenas dois meses caiu da janela do quarto. A altura até o chão é de quatro metros. Um arbusto teria amortecido o impacto. Certo que ela bateu aqui, né? Que o rapaz ia aqui olhar, a polícia se viu, falou que foi isso aqui, que amorteceu a queda dele. E essa história, gente, impressionante, comoveu, claro, muita gente. E um amigo do TN, que assistiu a reportagem ontem, decidiu ajudar. Eu estou aqui com o Luiz Eduardo, que trabalha com instalação de redes de proteção, como essa daqui que está atrás da gente. E o Luiz Eduardo vai fazer uma doação dessas redes para a Larissa. Não é isso mesmo, Luiz? Sim. Eu vi a reportagem de vocês, me sensibilizei no caso com o que aconteceu, né? Aí resolvemos fazer essa doação. No caso, vamos estar ajudando a criança, porque se trata de uma criança, no caso, de segurança, né? Eu tenho filho, eu sei como é isso. Belo gesto, né? Ainda hoje, uma neurologista vai avaliar a tomografia para saber se houve sequelas. Tomara que esteja tudo bem. Polícia Civil faz operação de busca e apreensão no Sindicato dos Policiais Civis do Estado. O processo está em segredo de justiça. Armas foram apreendidas no local. Em nota, o sindicato disse que colabora com as investigações. Afirmou que a denúncia é de que associações que perderam as eleições alegam que as mudanças feitas no estatuto seriam irregulares. O que, segundo o Sindipol, não é verdade. Prédio onde funcionava a delegacia e vara da infância no centro de Vitória está em situação de abandono. Este é o local onde funcionava a delegacia de proteção à criança e ao adolescente e também a vara da infância e juventude. O prédio fica no centro de Vitória e está completamente abandonado. A porta principal fica acessível para qualquer pessoa que decidir entrar. Inclusive, entraram. Alguns dos cômodos têm colchonetes e cobertores. Outros têm roupas e até móveis arrumados de forma a parecer uma sala de estar. No segundo piso, tem guimbas de cigarro e camisinhas abertas no chão. Sinais de depredação por todo lado. Nós viemos para o outro lado do prédio e encontramos um espaço com a mesma situação de abandono. Olha só, muito entulho. Ali nós vemos alguns aparelhos eletrônicos sucateados, jogados, o mato crescendo. E neste canto, o que nós entendemos ser um depósito de lixo. Tem muitas sacolas, garrafas, embalagens e restos de alimento. E seguindo um pouco mais à frente, nós encontramos uma sala com vários materiais que eram usados quando essa delegacia ainda funcionava. Olha só esta sala com diversos materiais oficiais, muitos papéis, pastas e documentos que foram deixados para trás. São ofícios com assinaturas, endereçados a juízes, com nome de corregedores e até documento de identidade de pessoas. Um descaso que gera problemas sociais, porque com o entra e sai do prédio, os moradores e comerciantes ficam receosos com o que pode acontecer. A insegurança que a antiga delegacia e vara da infância traz para o local é tanta que são poucos os que se arriscam a passar nessa calçada à noite. Bom, o Tribunal de Justiça informou que a estrutura foi desocupada pelo Poder Judiciário. Não é do conhecimento que tenham permanecido no imóvel processos ou documentos relativos às varas da infância e juventude. Afirmou que o local está sendo monitorado pela PM e um segurança armado vai fazer a vigilância até que o imóvel seja devolvido à União. A Polícia Civil se limitou a dizer que o prédio não pertence à instituição e já foi desocupado. De acordo com o INSS, nos últimos dois anos, o número de pessoas que se afastou do trabalho por causa de depressão aumentou em mais de 80% aqui no Estado. A Ingrid é técnica de enfermagem e há três anos trabalha com pacientes com câncer. Lidar com a doença tão de perto não é uma rotina fácil. Teve um certo momento que uma vez o paciente foi a óbito e eu estava assim e minha coordenadora chegou e ela falou pode soltar se eu choro. Muito difícil, é muito difícil com relação... Tem paciente que não fica aqui um mês, tem paciente que fica dois, três. É uma família. A Priscila é enfermeira no mesmo setor que a Ingrid. Ela conta que muitas vezes sair do hospital e se desligar dos pacientes é um desafio. É um trabalho árduo, até porque a gente lida não só com pacientes em estado bom, alguns a gente vê saindo, indo para casa, só que alguns a gente sofre um momento da perda com a família, tem o apego e a gente tem que viver também o desapego. Lidar com situações diárias de estresse pode levar o trabalhador a um quadro de depressão. Dados do INSS apontam que no Espírito Santo o número de pessoas que precisaram ser afastadas dos serviços por conta da doença aumentou. Só este ano foram registrados mais de mil casos. Esses dados são alarmantes. O número praticamente duplicou se comparado ao mesmo período no ano passado. Em momentos da crise, historicamente se percebe que essas doenças relacionadas à saúde mental, no caso também em que a depressão se enquadra, elas aumentam, porque a pessoa tem que viver com situações que envolvem o desemprego, questões familiares, de ordem financeira. Esses fatores muito associados nesse momento com a crise, que a gente percebe que pode ser uma das explicações para esse aumento do número de afastamentos por depressão. Depois de perceber que muitos funcionários estavam tirando licenças por conta de problemas com o estresse, este hospital em Vitória teve uma iniciativa diferente. Este grupo de enfermeiras tirou um tempinho do serviço para uma roda de conversa. E não é qualquer conversa. Os encontros, eles têm um formato bem dinâmico, né? E eles são desenvolvidos e criados de acordo com a necessidade que cada grupo demonstra para a gente. E aí com atividades tipo dinâmicas, alguns games que a gente costuma aplicar, né? Então as pessoas elas conseguem vivenciar aquela realidade que elas estão falando, às vezes através de uma questão mais virtual, mais interativa. Então ela consegue trazer à tona aquela emoção, às vezes não de uma forma muito direta e quando ela percebe já está até acontecendo, né? Para Priscila, que é enfermeira, contar com o apoio profissional tem ajudado bastante na rotina de trabalho. A gente tem um momento de desabafo, olha eu senti isso, eu senti aquilo. Então assim, a gente se uniu mais para entender que uns tem mais controle das emoções, uns tem menos. E aí a gente tenta se unir para ajudar e aí contribuir com um bom trabalho também para os pacientes e entre a gente e entre a equipe. Olha, ser mãe é um desafio que exige compromisso com uma nova vida. Não é fácil, mas algumas dicas podem ajudar as futuras mamães. Para isso tem até curso e de graça. Nas mãos o certificado de participação do curso e um enxoval com itens essenciais para os primeiros meses do bebê. Mas é o que não se pode ver aqui que coloca esse sorriso bonito no rosto de cada mãe. O aprendizado. Por eu estar participando, né? Nossa, minha cabeça abriu. Tudo por esse vídeo de formação que eu achava que eu sabia antes, eu descobri. Eu não sei nada, eu não sabia nada. A mulherada agora já está querendo participar do grupo de mães. Tudo, ai que maravilha, porque foi tão bom. Mas é que é da continuidade, né? Cada ciclo do programa Cidadão Bebê, da LBV, dura três meses. Nos encontros, que acontecem uma vez por semana, as mãezinhas recebem atendimento social e psicológico, além de participarem de palestras com profissionais da saúde sobre os temas comuns à gestação e o pós-parto. Mãe de primeira viagem, a jovem Caroline garante que conquistou a confiança que precisava para cuidar muito bem do meninão que está a caminho. Aprendi tudo aqui, né? Sobre a gestação, no início, os cuidados. Vai cuidar muito melhor do seu bebê, né? Vou. Mas não é só quem nunca esperou por um bebê que aprende muito por aqui. A Marilene já está na quarta gestação e até se emociona em falar sobre tudo que aprendeu aqui. É porque eu não sabia antes, se eu soubesse, eu estaria participando muito tempo, já desde a primeira gestação minha. Porque eu aprendi muita coisa. E essa é a gravidez pra mim. Estou tão feliz. Eu falei assim, eu cuido das minhas filhas, as três filhas minhas. Mas dessa aqui eu vou cuidar bem melhor, porque eu sei muita coisa, eu aprendi muita coisa aqui. E olha só quem foi convidada pra ser madrinha de todas essas mãezinhas. A nossa colega Grazi, do blog Jeito de Mãe, do Tribuno Online. Eu fiquei muito feliz com esse convite. Eu que trabalho com maternidade já há um tempinho, sou mãe de dois. Então estar aqui hoje, podendo compartilhar com essas grávidas, essas 16 gestantes, trocar um pouquinho de experiência, de informação, sentir a emoção delas, essa valorização desse projeto bacana da LBV, que ajuda tanto com os itens que eles vão entregar. Mas também tem um apoio psicológico, tem assistente social. Então pra mim tá sendo muito gratificante. Tô muito feliz de estar aqui hoje. Este grupo de mães chegou ao fim hoje. Mas a boa notícia é que a partir do dia 1º de agosto se inicia mais um ciclo. E as inscrições estão abertas. É aberto pra qualquer mulher, até o sexto mês de gestação. Elas vêm aqui, fazem uma análise socioeconômica, né? Mas de qualquer forma é aberto a todo mundo. A gente acaba priorizando as que têm uma maior carência econômica, vamos dizer assim. Mas a gente acaba sempre frisando que não tem o vale transporte, né? Então fica a critério delas, esse não é questão do trajeto. Mas é aberto a qualquer uma. Então anote o telefone para fazer a pré-inscrição. 3-2-3-2-3-2-5-4. O curso é de graça. E a seguir, falso delegado é preso em Guarapari. A gente já volta. Falso delegado é preso em Guarapari. João Batista Freitas se passava por representante do Instituto Nacional de Defesa ao Meio Ambiente e membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ele foi até a delegacia por causa do polêmico corte das castanheiras de Guarapari. Tinha carteira funcional, distintivo e até um carro com giroflex. Ele se apresentou como delegado ambiental federal. Mas o delegado da patrimonial, Marcos Nery, desconfiou da versão e descobriu que a história era falsa. João Batista chegou a participar de uma ação de fiscalização ambiental da Prefeitura. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no TN1, 15 para meio-dia. Muito obrigado por assistir ao Jornal, pela companhia de sempre. Boa noite e eu te espero amanhã. Boa noite e eu te espero amanhã.